Programa Recomeçar, oferecimento Real Calçados, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Artigos de cama, mesa e banho é na Enxovais Aconchego, pequena mas aconchegante. Olá, paz e a graça do Senhor. Estamos de volta com mais um programa Recomeçar. E no programa de hoje você vai ver a biografia da banda Newsboys, essa banda australiana que está fazendo um sucesso tremendo pelo mundo. Aqui no Brasil ficou ainda mais conhecida depois do filme Deus Não Está Morto, pois é o tema principal do filme e a banda gravou essa música. Você vai acompanhar também comigo o clipe completo aqui do nosso programa. E mais, no Crente em Festa fomos até o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, para a Convenção Internacional da Donep. E claro, aproveitamos também para conhecer um pouco da cidade. Fomos até a Urca, ali no Pão de Açúcar, passamos pelo Maracanã, pelo centro da cidade. E você vai acompanhar conosco essa viagem maravilhosa. No quadro Obreiro na Obra, vamos ver mais uma mensagem desse obreiro mirim abençoado. É o Benício Rios, pernambucano, que tem sempre uma mensagem maravilhosa na internet. Hoje ele vai contar a história do filho pródigo. Aqui no nosso programa você vai acompanhar direto aqui no programa Recomeçar. Olha, tem mais, viu? Tem mais. No nosso quadro também, Banda em Destaque, você vai ver o trabalho do Messias Bessa. Ele é mineiro, mora em São Paulo e está viajando pelo Brasil, divulgando o seu novo trabalho, o seu mais novo CD. Já gravou quatro CDs. Ele é bem conhecido pela música Casa Velha, mas se você vai conhecer um pouco da história, vai ter um papo com ele aqui também, que esteve em Camaçari, pregando a palavra e divulgando o seu trabalho. O nosso quadro principal é o quadro Quem Era Eu? E você vai ver um testemunho de um jovem aqui de Camaçari. Ele vai contar toda a sua história, toda a sua trajetória, como ele vivia no mundo das drogas, usava maconha, cocaína, crack e até roubava carros. Mas depois que ele teve encontro com Deus, teve sua vida transformada e hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 O tempo mesmo fechado não impediu de passarmos momentos inesquecíveis, mas tudo o que é bom dura pouco. De volta ao hotel passamos em frente ao Maracanã e várias favelas hoje pacificada. E à noite fomos nos alimentar da palavra de Deus no congresso que reuniu pessoas de vários países. Logo no primeiro dia, a abertura da convenção teve Fernandinho ministrando a palavra Emanuel Macandiva. No segundo dia pela manhã teve Joseph Maluta e Altamir Cunha. À tarde Juliano San e Guilherme Maldonado. E à noite Juliano San e o pregador internacional, um dos melhores do mundo, Maurice Cerullo. Fechando o terceiro e último dia, teve Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte que prega sobre famílias, jovens e foi uma bênção. Vai num restaurante com quatro, cinco casais e você vai descobrir algo fantástico do mundo feminino. As mulheres vão em banheiro em grupo. Pode notar, você vai com as mulheres tudo no restaurante, uma mulher fala com a outra assim. Vou no banheiro. A outra nem responde, fala assim, peraí. Ela vai no banheiro, vão. A outra fala assim, peraí, peraí. Ela vai no banheiro, vão. Vai tudo para o banheiro, junto. Com aquelas bolsas que na maioria das vezes não tem nada dentro. É só para impressionar a outra. À tarde teve Abne Ferreira e Emanuel Macandiva. E a noite fechando com Guilherme Maldonado e louvando o senhor com Cassiane. Essa foi a convenção internacional da Donep e nós estivemos juntos e também o presidente do capítulo 152 aqui de Camaçari fala da satisfação de estar à frente desta obra aqui em Camaçari e convida os empreendedores da cidade para fazer parte desse projeto. Eu convido você que não só empreendedor, mas também tem uma visão empreendedora a fazer parte da Donep, desta família, no capítulo 152 em Camaçari. As reuniões são toda segunda-feira na Casa do Trabalho. Vai ser uma grande honra você também fazer parte desta família Donep. Eu não vou participar mais da tempestade. E aí você conheceu então a Donep, que realiza jantares aqui, né? Nos melhores restaurantes, hotéis aqui de Camaçari. Tem também os chás com as mulheres. Procure conhecer mais a Donep, tá bom? Procure aí a central da Donep. Tem o Facebook, a Donep aqui de Camaçari. E você vai conhecer o capítulo 152. Vamos a um breve intervalo e já já voltamos com muito mais para você. Sai daí, não! Enxovais Aconchego, artigos de cama, mesa e banho, lençol, cortinas, travesseiros, mosquiteiros, toalhas, conchas, jogo de banheiro e muito mais. Aqui você também pode personalizar a sua toalha com bordado. Enxovais Aconchego, pequena, mas aconchegante. Rua Adelina de Sá, 295 Centro Camaçari. A Cazule é uma loja ideal para você, mulher, que gosta de vestir e ser bem, gastando pouco. Cazule, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, sem até seis vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Cazule, moda a preço de fábrica. Venha para Cazule. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital Semed. Fone 3621-379. Chegou a banda Conexão Cadma. CD, O Encontro com Deus. O Encontro com Deus Foi tremendo em minha vida E não quero que repare a diferença Festa do mundo com a festa do cristão Se liga, se liga, se liga Eu, WhatsApp, Facebook e eu não vou conectar Contatos para shows 71-9951-3619 Ou 8261-0399 MJ Locações e Serviços Locação de Máquinas Construção Civil Instalação Elétrica Manutenção Geral de Equipamentos Industriais e Predial Terraplanagem Demolição e muito mais MJ Locações e Serviços Avenida Radial B, número 60, em Camasari Conheça nossos equipamentos em www.mjequipamentos.com Ou ligue 71-3623-5374 Ou 3622-1027 Antes de comprar seus óculos, passe na Dona Ótica Na Dona Ótica, dispomos de excelência no atendimento e na qualidade E mais, na compra do seu óculos completo, ganhe um lindo óculos solar e uma bolsa de praia Dona Ótica, garantia de menor preço Dona Ótica, rua Eixo Urbano Central, número 7 Fone 3644-3065 Enia Lanches Doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais Enia Lanches, Avenida de Túlio Vargas 218 no centro de Camasari Enia Lanches, fazemos o melhor para você comer bem Quality retificadora Qualidade retífica de motores Motores, álcool, diesel e gasolina Cabeçotes, eixos e blocos Agora com montagem de motores Quality retífica Ligue 3627-3294 Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camasari, Bahia Real Calçados Bom para comprar? Melhor para economizar As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil Bolsas, cintos, carteiras e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio Real Calçados Duas lojas em Camasari Avenida Getúlio Vargas 208 Telefone 3644-1641 Praça Desembarcador Montenegro, número 7 Centro Telefone 3644-1647 Estamos de volta E agora você vai conferir o quadro Obreio na Obra Esse menino aí no primeiro programa, Recomeçar Ele participou trazendo uma mensagem pra gente maravilhosa E hoje não vai ser diferente Ele vai trazer uma mensagem bíblica contando a história do filho pródigo E você vai acompanhar comigo aqui no quadro Obreio na Obra Oi, olhei eu aqui outra vez Hoje eu estou aqui pra contar uma história bem bonita pra você Que Jesus usou ela pra nos ensinar uma grande lição Essa é a história de um homem que tinha dois filhos Igual meu pai, que tem eu e meu irmão Mas só que um dia O Mais Novo resolveu pegar tudo o que ele tinha E ir embora Aí ele disse Papai, eu quero ir embora E preciso de dinheiro Eu quero tudo o que é meu O pai ficou muito triste Porque ele amava muito o seu filho Aí ele falou Porque você quer ir embora Aí o filho disse Eu quero ir embora Porque já estou cansado dessa vida O pai deixou ele ir Enquanto o filho caminhava pela estrada O pai encheu os olhos de lágrimas Ele estava muito triste O tempo passou E todos os dias o pai ficava olhando pra estrada Esperando o seu filho voltar Mas o filho nem pensava nisso Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras Em coisas que ele nem precisava Pagava a conta dos amigos E todo mundo gostava de ficar perto dele Só porque ele tinha muito dinheiro Mas um dia O dinheiro acabou Os amigos foram embora Ele ficou com muita fome E sem dinheiro E muito sozinho Ele procurou um emprego Mas a única coisa que ele sabia Era cuidar de animais Aí ele arrumou um emprego Pra cuidar de porcos Numa fazenda Um emprego mais fedorento Logo ele disse que tinha tudo Deve ter sido muito difícil pra ele A fome que ele sentia era tão grande Que dava vontade de comer a comida dos porcos Leca, que nojo Foi aí que ele lembrou do seu pai E pensou Será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como filho Pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda Aí ele resolveu voltar Sujo, fedoranto e sem nenhum dinheiro O que ele não sabia Era que desde o dia que ele foi embora O pai esperava a sua volta E quando o pai viu O seu filho de longe Correu, abraçou E chorou de felicidade Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível Mas ele estava muito feliz Pra se preocupar com isso O filho sem entender nada disse Pai, eu posso ser pelo menos empregado Mas o pai nem quis saber disso Colocou um anel no seu dedo Deu roupas novas E mandou os empregados Prepararem uma grande festa É assim que o papai do céu faz com a gente Ele não se importa com o cheiro mal Que o pecado deixou em nós Ele nos abraça Nos dá uma nova oportunidade E ainda prepara uma grande festa Tudo isso só pra me dizer Eu estou muito feliz Que você seja perto de mim outra vez Até aí, né? Então, o nosso querido Benícius Rios Esse pernambucano usado por Deus Contando uma história bíblica A história do filho pródigo Que você conferiu aqui no nosso programa Agora no quadro Banda em Destaque Você vai conhecer Messias Bessa Ele é bem conhecido com a música Casa Velha Mas agora ele gravou um novo CD E está divulgando pelo Brasil Ele que mora em São Paulo Mas é mineiro E está viajando aí Divulgando o seu trabalho O seu novo CD Casa na Rocha E batemos um papo com ele aqui em Camaçari E você vai conhecer esse grande homem de Deus Roda a matéria No nosso quadro Banda em Destaque Eu vou falar aqui com o Levita Do Senhor Homem de Deus Esse é mineiro Mora em São Paulo Mas está viajando pelo Brasil Divulgando o seu trabalho Já gravou quatro CDs Eu vou falar com o Messias Bessa Mais conhecido como o cantor do Casa Velha A parte do Senhor, meu amado A parte do Senhor Morivaldo A parte do Senhor Todo o povo de Deus E Camaçari Você já esteve aqui Aproximadamente há uns dois anos atrás Esteve louvando Esteve pregando E várias congregações Aqui na cidade de Camaçari E agora de volta Teve um convite Veio atender o convite E também aproveitou Para divulgar o seu novo trabalho Não é isso, Messias? Maravilha, é verdade Fazendo uma turnê Passei pelo Pernambuco Descendo Bahia Vou para Minas E após São Paulo Está de volta para casa? De volta para casa Se Deus quiser Falar para a gente Já tenho 100 mil cópias espalhadas De todo o meu produto E cada dia mais Deus vai nos dando graça Para fazer melhor Falar para a gente Esse novo CD Foi lançado este ano? Foi Tem três meses que foi lançado Já estou no terceiro milheiro Você fala o seguinte Além dele ser levita É um pregoeiro da palavra de Deus Não só canta Mas também prega a palavra Teve na nossa congregação Você vai até ouvir um pouco Da pregação que ele Nos deixou da parte de Deus Na nossa congregação A Igreja Assembleia de Deus Do Ficandois Olha só que homem Usado por Deus Quando a Bíblia fala De joio e trigo Isso tudo é declarado Irmãos Nos cultos de ensino Nos cultos de oração É aqui que a gente se edifica É É aqui que a gente enche O nosso cadeiro É aqui irmãos Não é no momento Alvoroço Onde tudo vale Não É aqui Onde nós aprendemos A colocar a nossa edificação Na base certa Do lugar certo E também você vai ouvir ao vivo Um pouco do louvor Nesse novo CD Casa na Rocha Ouça aí que coisa maravilhosa O vento bateu Sombrou A chuva caiu Correu As juradas Bem que espalhadas O ar comeceu Aquela casa Toda caiu Pois estava filmada Da areia Olhada Na beija Do rio Mestre Você está de volta agora para casa Vai direto para São Paulo Fala para a gente Qual o projeto ainda Para esse Já chegou no final de ano Mas tem projeto ainda Para esse ano Viajar mais Ou como que é É Tem pastores me aguardando Tem pastor me aguardando Em concessão do Do capim Tem pastores me aguardando Em Medina Eu vou a Medina agora Atender Começo Minas Gerais Depois Vespasiano Belo Horizonte E termino de chegar em São Paulo E para o pessoal Que está assistindo O nosso programa Que está acompanhando também Através do site Que quer trazer você Para a sua igreja Para a sua festa O que é que faz? Qual o telefone de contato? 011 São Paulo 987 55 23 22 É um TIM Ou 97361 13 69 Um vivo Para louvar Ou para pregar A palavra do Senhor É só ligar e convidar O nosso irmão Messias Bessa Que ele está aí Preparado para trazer Uma palavra da parte de Deus Não é isso? Maravilha Também no Youtube E nas redes sociais Messias Bessa E o que der está bom Só tenho a dizer para você Boa viagem de volta E regresso para a sua casa Para o seu lar Que você possa voltar mais vezes Aqui a Camaçari Voltar na Bahia E estar junto com a gente Aqui Desejo sucesso para você Nesse seu novo trabalho Nesse novo CD Obrigado Parabéns pelo programa Pela qualidade E que Deus abençoe Camaçari e região Tá aí você conheceu então Messias Bessa né Já teve aqui uns dois anos atrás Voltou para divulgar o seu mais novo CD É claro não poderia deixar passar em branco E bater um papo com esse grande homem de Deus Vamos agora a um breve intervalo E a gente volta já já Com muito mais coisa legal para você no nosso programa Tem o quadro principal ainda É quem era eu Você vai conhecer um jovem com um testemunho tremendo Aqui no nosso programa Sai de novo que a gente volta já já Enxovais Aconchego Artigos de cama, mesa e banho Lençol, cortinas, travesseiros Mosquiteiros, toalhas Conchas, jogo de banheiro E muito mais Aqui você também pode personalizar a sua toalha Com bordado Enxovais Aconchego Pequena, mas aconchegante Rua Adelina de Sá 295 Centro Camaçari A Cazule é uma loja ideal para você Mulher que gosta de vestir e ser bem Gastando pouco Cazule, moda evangélica Casual, dia a dia Trabalho, modinha e festas Aceitamos todos os cartões Sem até seis vezes sem juros 10% de desconto nas compras à vista Cazule, moda, preço de fábrica Venha para Cazule Aqui você tem ótimos preços E um atendimento especial Rua Francisco Drummond, número 40 Próximo ao Hospital Semed Fone 3621-379 Chegou a banda Conexão Cadma CD O Encontro com Deus O Encontro com Deus Foi tremendo em minha vida Irmão, quero que repare a diferença Festa do mundo com a festa do cristão Se liga, se liga, se liga Contatos para shows 719-951-3619 Ou 8261-0399 MJ Locações e Serviços Locação de Máquinas Construção Civil Instalação Elétrica Manutenção Geral de Equipamentos Industriais e Predial Terraplanagem Demolição E muito mais MJ Locações e Serviços Avenida Rádio B, número 60, em Camasari Conheça nossos equipamentos em www.mjequipamentos.com Ou ligue 71-3623-5374 ou 3622-1027 Antes de comprar seus óculos, passe na Dona Ótica Na Dona Ótica, dispomos de excelência no atendimento e na qualidade E mais, na compra do seu óculos completo, ganhe um lindo óculos solar e uma bolsa de praia Dona Ótica, garantia de menor preço Dona Ótica, rua Eixo Urbano Central, número 7 Fone 3644-3065 Enia Lanches Doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais Enia Lanches, Avenida de Túlio Vargas 218 no centro de Camasari Enia Lanches, fazemos o melhor para você comer bem Quality retificadora Qualidade retífica de motores Motores, álcool, diesel e gasolina Cabeçotes, eixos e blocos Agora com montagem de motores Quality retífica Ligue 3627-3294 Avenida Rádio B, número 11 Praça da Lua, Ficandões, Camasari, Bahia Real Calçados Bom para comprar, melhor para economizar As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil Bolsas, cintos, carteiras e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio Real Calçados Duas lojas em Camasari Avenida Getúlio Vargas 208, telefone 3644-1641 Praça Desembarcador Montenegro, número 7 Centro, telefone 3644-1647 Vamos lá, estamos de volta e você vai conhecer a história do jovem Roberto Araújo Hoje com sua vida transformada Mas nem sempre foi assim Teve uma juventude cheia de atribulação Vivia nas drogas, roubava, assaltava até carro Mas hoje é um servo do Senhor Pregador da Palavra E ele vai contar a sua história aqui no nosso programa Recomeçar Acompanhe agora Meu nome é Roberto Araújo de Oliveira Tenho 33 anos de idade E a minha história ela inicia quando a minha mãe começa a nos dar uma direção do que é o Evangelho Eu tinha mais ou menos 14 para 13 anos de idade Só que de fato a gente não ouvia o que ela dizia Então eu conheci algumas amizades que me apresentou as drogas De fato a maconha foi a primeira droga que eu conheci em toda a minha vida E meu caminho começou a declinar, começou a descer A maconha me trouxe um conhecimento do que era a droga E através disso eu comecei a ter várias amizades que de fato não agradavam a Deus Mas a minha família toda foi evangélica A minha avó, todos os meus primos e parentes E a gente tinha o princípio evangélico Mas eu nunca quis nada com Deus Então a minha vida começou cada dia mais a ir para um abismo E um abismo puxava o outro Então eu comecei a andar com pessoas erradas E um dia eu conheci o Evangelho Fui para a igreja, mas desisti do Evangelho depois de um ano E quando eu saí do Evangelho novamente Na verdade, primeira vez Eu conheci outro tipo de drogas Eu fumava maconha na primeira vez Mas a segunda vez eu comecei a usar o crack E logo depois comecei a cheirar cocaína E isso não foi o bastante porque eu comecei a roubar Saí para assaltar Tem muitas pessoas aqui na cidade que conhecem As pessoas que andavam comigo Eu comecei a assaltar Comecei a roubar carro Comecei a entrar em casas E a minha vida cada dia piorava mais E eu me investi mais cada dia mais em armas E a minha vida não tinha mais retorno nenhum bom De fato, estava a ponto de morrer Estava ameaçado de morte Muitas pessoas queriam a minha cabeça Muitas pessoas queriam a minha cabeça Para que eu não tivesse mais vida E aí a minha vida só fazia cada dia mais piorar Mas o bom disso tudo é que existe um Deus vivo E que nos conhece E que nos dá uma nova oportunidade E minha mãe, oração Frequente Deus usou uma pessoa para falar para ela Que eu teria uma nova oportunidade Que eu teria uma chance Não só eu Mas o meu irmão também Que hoje é caçula Que é o mais novo Mas que Deus também permitiria Que dois dos filhos dela morres Descessem a sepultura E de fato foi aí que começou a minha caminhada Para o retorno ao Evangelho Minha mãe Uma pessoa de oração Teve um sonho com o meu irmão Que ele morria na porta da minha casa Com arma de fogo E isso aconteceu Creio que foi em 2008 Agora deve estar fazendo seis anos Ele estava na porta de casa E um rapaz veio de moto Ele e dois rapaz vieram de moto E trouxeram uma pistola E deram seis tiros de pistola Na frente da minha casa Mas eu estava com uma irmã dentro de casa Que estava com câncer Ela já estava no período final do câncer E os médicos tinham desenganado E a gente não sabia o que fazer Porque ela estava doente E meu irmão era que cuidava muito dela E quando ela ouviu os tiros na porta de casa A gente tentou esconder o corpo E teve que tirar ela rapidamente dentro de casa Para que ela não morresse Só em ver a situação dele E a gente teve que tirar ela dentro de casa E colocar um caixão na sala da nossa casa Porque meu irmão tinha morrido Naquela noite, naquele dia Eu resolvi dar minha vida a Satanás Eu disse para todo mundo Gritei em voz alta Que o diabo tome conta do meu corpo Porque eu vou encontrar a pessoa que matou meu irmão Porque eu já tinha visto uma vida muito maligna Eu andava com arma na cintura Eu já tinha entrado em cemitério Deitado em cova Eu já tinha visto mortos Cavado em púmulos Já andava em festa de rock Pedindo sangue Então para mim era essa coisa mais simples que poderia acontecer É eu dar a vida ao diabo Eu achava que assim eu poderia vingar a morte do meu irmão Só que com um mês e doze dias depois A minha irmã Ela morreu Porque ela tinha um câncer E o câncer dela estava muito agravante E ela morreu Chegou a morrer Então com um mês e doze dias exatamente Eu vi a minha irmã morrer Ela morreu E a gente teve que colocar mais um caixão Na sala de casa Essa situação foi muito difícil A minha mãe não suportou toda essa situação Então com três meses depois A minha mãe teve uma doença muito grave A gente procurava todo tipo de médico Andava por todos os lugares dessa cidade Ia em todos os hospitais A gente pagava Tirava o dinheiro que não tinha Para tentar saber o que ela tinha Porque ela não conseguia dormir Ela ficava com falta de sono Ela vomitava toda hora E a gente não sabia o que fazer E um dia a gente foi E um dia a gente foi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto